Ai ai ai, ai ai ai, os Asputiani machucou o piru do pai Ai ai ai, ai ai ai, os Asputiani machucou o piru do pai Ai ai ai, ai ai ai, os Asputiani machucou o piru do pai Então vem que você tá armada, que eu vou bater com o meu pirula dentro É combate caralho Pirula dentro, pirula dentro, pirula dentro Então tá, então toma, socada com pressão vai, toma, socada com pressão Toma, toma, socada com pressão Toma, toma, socada com pressão Toma na buceta, buceta no pau spectrum Ai 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 Toma na buceta, buceta no pau Toma na buceta, buceta no pau Ai 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 Ai, 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 ai Os asputiani machucou o peru do pai Ai, 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 ai Os asputiani machucou o peru do pai Ai, 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 ai Os asputiani machucou o peru do pai Então vem que você tá armada Que eu vou bater com o meu piruladeto É combate caralho Piruladeto, piruladeto, piruladeto Então tá, então toma Socada com pressão Vai, toma Socada com pressão Toma, toma Socada com pressão Toma, toma Socada com pressão Fala na buceta, buceta no pau Ai, ai, ai Fala na buceta, buceta no pau Ai, ai, ai Fala na buceta, buceta no pau Ai, ai, ai Se liga no papo que eu tô te falando E escutar que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP Fight